A violeira Se liga no piso Posta violeira de Apache Agaixe, relaxe, e o suacito Vai Mais tarde tem live, viu? Faz a balança, olha lá Faz a balança, olha lá Tô ouvindo, mas o grupo tá tão gostoso É pra acordar, gente Sai O que pras meninas cheias de marra Quando ouve a guitarra Bota um pouquinho de sonho, ó Desce e não para Não para Não para Não para Não para Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi E é do gueto Para aqui no calcanhar Empinando pra subir Sobe olhando pra mim Olhando, olhando Olhando, olhando Olhando, olhando Olhando, olhando Alô, Tony Salles Te amo, professor Sabe a todos os pagodeiros da Bahia Toda bandeira pagodeira, hein Oh, mãe Sabe que te desejo Quando quebra gostoso Pra seu papai Daquele Epinacido 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 Se liga no fim Epinacido 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 Ale Do Capacô Salve São Paulo Alô, Dema, alô Paula Toda a galera Tamo junto Epinacido Se você botar um Dó maior, eu não vou me controlar, na moral. Vai, meu amor, vai. 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 Baixão aí, baixão aí. Aí, baixão aí, baixão aí. Você deu um close. Deu um close? Pegou esse sapato aqui? Porra, comprei só pra não se liga no pino. Porra. Tá legal, não? Danico? O seu é de patrão, mas peraí, ó. Essa produção de ano gueto aqui, pai. Desculpe, produções. Você pegou, né? Se amanhã, Pivete, eu assistir, não tiver. Vou começar a buscar você pelo Instagram. E essa é assim, ó. Eu comprei um fit estilo, só da eu desse verão. Tá bom, sim, tá bom, sim, te amo, tá bom. É tu só lá, pode abrir. Começa a fazer aquela zoadinha que só vocês sabem. Apegui, paga, muita atenção. Abra, mal e solta logo pra cada alemão. Te amo, hein? Beijão pra seu filho, viu? Vamos falar de calcinha. Faz o movimento, faz o movimento. Olha o movimento. Pobô pro alto, dedinho no chão. Pobô pro alto, dedinho no chão. O vá descendo devagar até ficar com a suspensa. E você, vá. Eu, e você, vá. A viadinha no chão. A viadinha no chão. O chão, o chão, o chão, o chão. O chão, o chão, o chão. Eu comprei, só que eu comprei um fiticino, só trai nesse verão, eu preparo o cenário Desde o nó, da honra e toda a glória Ó Senhor, estacionar bem devagar, muita tensão Eu abro a mala e solto logo o dia do Guedou Sai do Guedou, Scooby Produções É que vem, vem, bumbum, bumbum, bumbum Bumbum pro alto, dedinho no chão Bumbum pro alto, dedinho no chão Um beijo a todos os meus fã-clubes Pelo Brasil todo Antes de dança vai, antes de dança vai Arriadinha no chão Arriadinha no chão Bora, Cachinho, bora, Cachinho, bora, Cachinho Chão, 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 chão Chão Bota o viola, bota o viola a guitarra Arriadinha no chão Arriadinha no chão Baixinho, 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 baixinho Pegou fiado, por quê? Pegou emprestado, por quê? Pegou fiado, por quê? Por quê? Seu vacilão Pegou emprestado, por quê? Pegou fiado, por quê? Mais tarde, a gente vai fazer mais ou menos assim, ó Vem, 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 vem Que eu lhe disse que a gente ia se bater Perdeu, pai Perdeu, pai Perdeu, pai Sua casa caiu, meu rapaz Alô, Matheus, meu filho, te amo Alô, Mamal Alô, Jéssica Toda a família um gradou Vamos juntos Hoje tem cru, vem Se liga no pira Ficou pequeno Ficou estreito, Cachinho Ficou pequeno Ficou estreito Ficou, ficou Ficou pequeno Ficou estreito Ficou, perdeu Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Perdeu, pai Sua casa caiu, meu rapaz Parabéns, Eduardo Toda a família Papadate Toda a produção do Se Liga no Pira Muito obrigado pelos passos A galera que tá aqui da técnica também Tá botando pra lá Muito obrigado, hein Perdeu, pai Perdeu, pai Perdeu Perdeu Faz hora, faz hora, faz hora Faz hora Quebrar tudo Sabe Se segura que lá vem madeira Aí eu não aguentava Não aguentava Eu cantei muito essa música Paguei muita conta pro Cadela Vai, Duca Vai, Duca Chegando pra cá Chegando pra cá Chegando pra cá Chegando pra cá Se segura que lá vem madeira Se segura que lá vem madeira Agora que a galera já está preparada Se segura que lá vem Se segura que lá vem madeira Se segura que lá vem madeira Vai, Duca Vai, Duca Vai, Duca Vai, Duca Vai, Duca Vai, Duca Chegando Chega Viva Chegando pra cá Chegando pra cá Chegando pra cá Chegando E agora que a galera já está Vai E agora que a galera já está preparada Se segura que lá vem Se segura que lá vem E agora que a galera já está preparada Atenção galera de casa É madeira Ou se segura que lá vem madeira Ei Esse é o pagode das antiga É pagodate É Olha, legal Rapaz, tem que respeitar uma salva de palmas pra área Parceiro, nossa, humildade, pessoa Só vim fazer uma correria aqui